Não quero e não devo Deixar a Jesus Cristo Para me aproximar Ouvir o tentador Passando bem por longe Do abismo profundo Sem comunhão com o mundo De miséria e ovo Santidade e oração Plena paz e comunhão Um louvor em alta voz Dizendo não para o pecado Resistindo ao diabo Ele fugirá de nós Manejando a palavra Do modo que Jesus pregava Com real sabedoria Sem contenda, sem porfia Com pensamento atroz Deus se agradará de nós Para quem está desviado Embaraçado com este mundo Caído no abismo profundo Com a espinha na garganta O mestre chama, volta agora Porque lá fora tem sofrido O boíbe, o caio, fica caindo Mas o justo se levanta Santidade e oração Plena paz e comunhão Um louvor em alta voz Dizendo não para o pecado Resistindo ao diabo Ele fugirá de nós Manejando a palavra Do modo que Jesus pregava Com real sabedoria Sem contenda, sem porfia Com pensamento atroz Deus se agradará de nós